Ela pediu uma reforma em nossa casa simplesinha Uma pintura completa e cerâmica na cozinha Pedi uma varanda grande pra pendurar nossa rede Peso de tábua corrida com rodapé nas paredes Pelhado colonial e cortinas na janela Área para churrasqueira e também uma lareira Pra poder aquecer ela Tudo quanto ela pede sempre procuro fazer Mas esta casa é relíquia e eu não queria mexer Foi o papai que ganhou o presente dos meus avós E assim quando casamos o papai passou pra nós Sem a reforma da casa ela pensa em ir embora Então estou decidido, a reforma pretendida vou iniciar agora Em vez de reforma eu fiz para nós uma mansão Que destacou na fazenda e em toda região Digo mais pra quem me ouve, preservei minha casinha Do jeito que ela era, com todos os móveis que tinha Esta homenagem eu termino sentindo grande emoção São três amores que eu tenho São três amores que eu tenho Papai, vovô e meu bem dentro do meu coração São três amores que eu tenho Papai, vovô e meu bem dentro do meu coração Amém.